Música Olá pessoal, mais uma vez estou aqui com vocês Vou ensinar vocês a colocar a linha de multifilamento corretamente na sua carretilha Obrigadoramente você não consegue colocar a linha de multifilamento diretamente no carretil porque ele escorrega Então o que você faz? Você tem que fazer uma cama com linha de nylon Você pode colocar um metro, dois metros e completar com linha de multifilamento Ou vai fazer do jeito que eu estou fazendo aí, que eu gosto de fazer e tem uma necessidade de muita linha Que é você colocar metade do carretil com linha de nylon e o restante você coloca com multifilamento Completa com multifilamento, ok? Então, outra coisa, outro detalhe, a linha tem que entrar muito apertada, tá? Então segue a dica aí Bom pessoal, é o seguinte, vou tentar passar para vocês, está meio escuro o local Mas eu vou colocar uma cama nessa carretilha que é o que eu gosto de fazer Porque eu não gosto de ficar com ela totalmente com linha de multifilamento Então eu vou pegar uma linha de nylon de baixa memória e vou colocar, né? Fazer metade, né? Que eu gosto de usar metade com linha de monofilamento e completar com linha de multifilamento Tá? Então eu vou passar entre os passadores, vou dar um nó e vou começar a fazer, tá? Então vamos lá Pegar pela ponta aqui já, já vou passando o nylon Eu já fiz um vídeo uma vez e até respondi para um pescador que queria fazer igual E eu acabei ficando devendo de fazer isso Então eu passo a linha toda por todos os passadores Ok? E assim Por que eu vou passar pelos passadores e não direto como a gente faz? Porque eu tenho que fazer força, ela tem que entrar com pressão Não pode entrar de qualquer jeito, tá? Então eu passo aqui no meio fio do carretel Passo aqui no guiafio, vou colocar essa mão para vocês poderem ver A posição também não está me ajudando Passo no guiafio Pego aqui na ponta Tá? Ela tem uns furinhos no carretel Você coloca aqui assim, ó Só para poder fazer a volta Tá? Você coloca aqui No carretel Faz a volta É, a ponta sai do outro lado aqui Então você pode pegar Tá vendo? Peguei O que eu faço? Eu retorno lá no guiafio, lá na frente Ó Não sei se está dando para pegar bem Mas, ó Se eu olhar na frente Eu puxo aqui na frente, ok? Feito isso Dou uma volta Aqui assim Dou uma volta aqui, ó Passo uma laçada aqui na frente Tá? Passo uma laçada aqui assim na frente Retorno Do 4 a 5 voltas 1 1 2 3 Vou fazer de 4 voltas Não tem necessidade Coloco aqui Né? Na argola Eu fiz Puxo tudo Puxo aqui Dou uma lubrificada Puxo ele Puxo outro E agora eu puxo tudo Que vai bater lá no carretel Pronto Essa parte já está pronta, tá? Levanto aqui Pego o excesso O meu cortador de unha Já está no esquema Corto bem Posse Não muito Porque Não vai ter necessidade O que acontece aqui Eu preciso colocar isso com pressão Então eu vou fazer o seguinte Eu vou segurar com a mão Aqui Tá? E vou dando pressão Outro detalhe Fechar totalmente a fria da carretilha E vou usando pressão a linha, tá gente? Com pressão Olha lá Não posso deixar Ele Muito Frouxo Porque na hora que for fazer o arremesso Vai dar problema, tá? Então, tá vendo? Estou colocando pressão Estou segurando Estou dando pressão aqui na mão Queima a mão, né? O ideal seria uma pessoa segurando o carretel lá Me ajudando Mas eu estou sozinho Não tem como, tá? Então eu vou colocar aqui Vou dar uma pausa Quando eu estiver Já na metade Eu volto para fazer a cama Então, tá? Pronto, gente Já coloquei aqui Tá? A cama Certo? Agora eu vou cortar Aqui Mas para cá Porque senão ela vai acabar correndo Tá? Vou retirar a linha antiga O que sobrou E mais Agora eu vou passar linha de multifilamento Mesma coisa Eu passo pela ponta Aqui Passo pela ponta Passo em espaço a dois Bom Agora que vem o pulo do gato Você vai fazer aquele nó Albright Que eu já ensinei em vídeos que eu tenho aí Tá? E esse que é o esquema que eu faço Eu acho melhor de fazer, tá? Então você pega aqui Você vai fazer o nó Albright Ok Faz a laçada no nylon Puxa o multifilamento E começa a dar as voltas Dez voltas Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez E corna E uma Duas Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Sete Oito Oito E dez Puxa Puxa Puxa-se tudo Lubrifica Vem tracionando Até Ficar ajeitadinho Puxa Puxa Pegar a pranteia Aciona o tudo E ó Perfeito No Albright Já ensinei em outros vídeos Tá? Aqui eu sempre dou um Uns três nocebos aqui Vamos escapar Vamos escapar Um Dois Três Agora Vou pegar aqui Cortar o excesso Ok Aqui não é necessário queimar né? Mas aqui agora o próximo Próximo É cortar O nylon Deixar ele aqui Com Uma diferencinha Bom Agora É só Queimar aqui ó A pontinha do nylon Fazer uma cabecinha Pronto Perfeito E agora Vamos completar Deixa eu só acertar aqui Correu Chegue firme Pronto Esse aqui tá muito aberto Deixa eu fechar ele aqui Para que esse negócio Vai ficar correndo Aê garotinha Assim mesmo Pronto Agora Já fiz o O nó Certo? Já fiz o nó Agora eu vou começar A enrolar a compressão Mesma coisa Pra colocar A multi Pra dentro Eu coloquei Numa vara Tá com a frisição Um pouco fechada Pode escutar o barulho E a vara Tá envergando A vara tá envergando E tô botando Linha e pressão Aqui fica por cima Também tem que ficar Bem apertado Para ela De arremessar Ela não dá problema Outro jeito Também certo de fazer É esse Acabou Já tá no esquema Todinho Eu já deixei pronto Aqui O líder Pronto Tá colocado Tá bem compactado Tá vendo? Bem firme Não tá ultrapassando Não tá ultrapassando Já tá com O líder Que é o mesmo esquema Que eu faço Com o nó Obrite Já tá com o líder Pronto Já tá com a linha De 40 E com o snap Na ponta Então quer dizer Ela já tá pronta Pra trabalhar Já tá na vara Já tá no esquema E Bora pescar Tá prontinha Esse é o jeito certo O jeito que eu faço Tá Por exemplo Você compra aí Uma linha aí Ela é cara E não usa toda a linha Você faz a cama Faz a cama Né De nylon Que é mais barato Você coloca a metade E coloca a metade Dá pra você Municiar aí Duas carretilhas Com a mesma linha Com a linha Da mesma bitola Então quer dizer Você economiza muito mais Você compra um carretel E faz isso aí Ok? Fica essa dica Pra vocês aí Não se esqueçam De se inscrever No canal Cliquem aqui No gostei Ok? Favorite o vídeo Curta nossa página No facebook Compartilhem Nas suas redes sociais Pra ajudar o canal E ajudar os pescadores Que também Estão aí A procura De informação Ok? Um abraço Tchau, tchau Música